Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu observar E só observar a isque o anzol A isque o anzol A isque o anzol A isque o anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto e curioso O mar escuro é Trará o medo Lado a lado Com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena O pescador Valeu a pena Valeu a pena O pescador Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final 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 Valeu a pena, ei ei Valeu a pena, ei ei Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, ei ei Valeu a pena, ei ei Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, ei ei Valeu a pena e sempre valerá Valeu a pena, ei ei Valeu a pena, ei ei A pena é pescar